Com qualquer circunstância, ele tava amando do mesmo jeito nessa música. E pra ser melhor ainda essa canção, era a versão do Bom Jovem, que a gente traz pra você, pra quem curte o rock aí. Dá pra essa canção romântica, prazer, prazer com vocês aí. Afogando em um dilúvio? Vamos lá, vamos lá. Chama a canção? Se você quiser conhecer mais do Rone Ronei, acesse o YouTube ao site www.ronenrolei.com.br Espero que a recepção esteja de acordo com o que vocês esperam. Eu acredito que não, ainda não, né? Estão preparando, estão caminhando, trabalhando esse tal disso, né? Vamos lá, Afogando em um dilúvio, pra você. Meu coração está cegando, mas você não pode ver São apenas sentimentos abencanados por você. Você me deixou na chuva, e me afoga no dilúvio. E vendo nada até o fim, mas sem você me muda. Já não posso mais sentar com amor, sem você dentro de mim. Sem você, eu sei que bom, eu nunca serei, mas seu amor está em mim. E esse sou eu, te amo, sempre. Eu me deixou na chuva, e sei que bom, eu não sei. Eu me deixou na chuva, e sei que bom, eu não sei. Eu me deixou na chuva, e sei que bom, eu não sei. Eu me deixou na chuva, e sei que bom, eu não sei. Eu me deixou na chuva, e sei que bom, eu não sei. Eu me deixou na chuva, e sei que bom, eu não sei. Eu me deixou na chuva, e sei que bom, eu não sei. Eu me deixou na chuva. Que louco pra você Preciso te dizer Não existe sorte nesse fogo de amar De dar uma chance pra realizar Aquele nosso sonho não é ser o sol No paraíso em testemunho Me lembrar de amor Sem mim Comitei a te amar Espeio ao vento a esperar Pois Vou ficar nas estrelas no mar E as sessões As mãos tem que ver Você ouve Você vai ficar 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 Muito bruto Vindo de mim até desconfiado Eu falo assim né meu amor Na safona Nosso amigo Kiko Na batera Ilustre Nosso amigo Chitão Podestidade Podestidade Pura E no principal de tudo Vocês é que faz a festa Com certeza E o nosso amigo Estrela Dando essa cobertura Quem dela se Se não fosse ele Que seria de nós aqui também Não é verdade? E que faz o evento completo É todo mundo Marcando presença E fazendo alegria Em cada um E integramente em vocês Não é verdade? Vamos lá? Um pouquinho que vem agora Você ama Rapaz Mas vou tocar um botão agora Misturado de gino e geno Com o trio Varda Dura Que eu tenho chonado Viu? No chapéu que essa parte Faz parte de mim